Cestilhas para Hipólito Moura e João Lourenço Comissão Jogadora As cestilhas para a dupla Hipólito Moura e João Lourenço A Saúde e o Planeta A Saúde e o Planeta As cestilhas para João Lourenço e Hipólito Moura Depois tem o Moto em 7, depois o Moto em 10 E a modalidade como sempre é livre Para começar as cestilhas A Saúde e o Planeta A Saúde e o Planeta Vão vivendo muito mal A queimada toma conta do verde do Pantanal E o índio morre queimado como qualquer animal Falta médico em hospital para mais baixa camada E devido a droga está sendo vendida em torno calçado A Saúde e o Planeta está sendo ameaçada A nação aduentada está curtindo o desencarno Quem procura um hospital fazer exame é um plano Só que quem precisa hoje só tem para o próximo ano Está ruim para o povo cubano que eu vi na televisão E no meu Brasil, por exemplo, é uma esculhambação Quem for para a fila do Suiz pode comprar o caixão Virou escolhambação, eu vejo pelos jornais O governo está comprando viaga para os generais E os pobres morrendo a míngua nas vacas dos hospitais Dentro de Minas Gerais só tem trabalho o coveiro E sai assim em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro E ninguém explica pra gente onde botaram o dinheiro Pode ver que tem mau cheiro quem visita o Necrotério O problema de saúde pra quem vive é muito sério E hoje o melhor comércio é caixão e cemitério A Covid é caso sério, isso a gente já citou Tem muita família triste, tem muita artista sem show E tem muita gente lutada das vidas que ela levou A doença que chegou, construíram os hospitais Gente que tinha saúde e cada dia se desfaz Ganharam muito dinheiro com masca e não vendem mais O planeta teve paz, mas ela está se acabando Tem muito peixe morrendo, tem muitas árvores bombando O homem mata o planeta e não dá fé que está matando A doença se alterando e eu vou dizer por quem é Bolsonaro até dizia que a vacina não tem fé Eu tomei a quarta dose e não virei jacarada O povo chora sem fé e eu acho que tem razão Tá ruim e fora do Brasil e tá triste em nossa nação Isso aí só vai ter jeito quando Deus botar a mão Virou escolha passão, o problema que não solta Quem precisa de remédio se revolta e dá revolta Trouxer os médicos de Cuba e mandar os pobres de volta Tem coisa que nos revolta e ninguém cura essa sequela A Covid causou danos, matou e deixou na zela E quem não se acabou com o vírus vai morrer com medo dela Tanto que o povo apela que a doença está passando Pra nossa felicidade os hospitais estão fechando Até que já tá de volta e a coisa está piorando Eu mesmo estou procurando porque assim eu não aceito Tem doente sem ter médico, tem hospital sem ter leito E a não ser Deus quando a mão me diga quem vai dar jeito Nasceu gente com defeito, com uma microcefalia Doença tem no planeta que eu pensei que não havia Parece que a China inventa um germe pra cada dia A terra já foi sadia, mas hoje está padecendo Tem muita planta ainda abaixo, tem veleiras derretendo O homem tá massacrando e o planeta está morrendo O povo está padecendo, digo cantando a vocês Se pra rico sobra tudo, pra pobre falta uma vez E quem prometia dez upas, a Ibra não fez as três Cadê os aplausos para a dupla João Lourenço e Paulo Tumora? Agora vamos ao mote em sete sílabas Quem manda é o comandante, quem faz é o comandado O mote em sete para João Lourenço e Paulo Tumora Quem manda é o comandante, quem faz é o comandado Comissão jogadora, mote em sete para Ibra não fez as três E Paulo Tumora e João Lourenço Quem manda é o comandante, quem faz é o comandado O que é o comandante, quem faz é o comandante, quem faz é o comandante É assim em todo chão, isso não é propaganda Quem tem dinheiro é quem manda e o pobre nunca te manda A firma manda é o comandante, quem faz é o comandante A firma manda é o comandante, quem cumpre é o empregado O vaqueiro tá julgado e o patrão nunca é bastante Quem manda é o comandante, quem faz é o comandante Se vê na zona rural que tem um trabalhador Mas quem manda é um feitor, mesmo o outro leva mal Ali na raio do jornal, aonde eu sou empregado Teu verso só é cantado, quando o gerente diz cante Quem manda é o comandante, quem faz é o comandante Faz tempos que isso vem cruzando o planeta inteiro E só quem tem muito dinheiro não obedece a ninguém Se eu lhe mandar cantar bem, você se sinta obrigado E já quem está do meu lado, pense alto e vá adiante Quem manda é o comandante, quem faz é o comandante Onde tem colegial que essa juventude estuda Essa história não muda, a direção tem moral O professor do local, quando é muito abusado Dá um trabalho pesado, humilhando o estudante Quem manda é o comandante, quem faz é o comandante É essa verdade pura e nossa sorte não é pouca Nunca vi ordem da boca, ninguém não tem estrutura Não manda na prefeitura, em gabinete de estado Que quem só é empregado, só faz é sofrer bastante Quem manda é o comandante, quem faz é o comandante Eu mesmo tenho assistido, o que é policial Corra atrás do marginal, pra ter o dever cumprido O comandante escandido, dando ordem pra assaltado Atire nesse safado, se ele cair o levante Quem manda é o comandante, quem faz é o comandante Como eu disse na viola, pra você da minha banda O professor é quem manda, em quem frequenta a escola Aquele que pede esbola, se sente sempre humilhado Comendo o que tem sobrado, nos pratos do restaurante Quem manda é o comandante, quem faz é o comandante O trabalhador da roça obedece ao seu patrão Na hora da plantação, o que não faz a vista grossa O seu chefe não endossa ao que sofre no roçado E dá um grão só é plantado, quando o seu chefe desplante Quem manda é o comandante, quem faz é o comandante Aqui a gente ressalta e também não é diferente Querendo mandar na gente um chefe rico não falta Quem tem grana é quem se exalta, quem não tem vive humilhado Eu nunca vi um coitado dando ordem com o gigante Quem manda é o comandante, quem faz é o comandante O chofé de caminhão, o que vive de viajar Mesmo sem querer levar, tem que levar o patrão Com um celular na mão, nem se lembra do coitado É no celular ligado e um lascado no volante Quem manda é o comandante, quem faz é o comandante Quem vive penando à toa já conhece essa desordem É preciso cumprir ordem pra não gargalhar à toa Quem tem uma vida boa é quem alto tem falado E pobre só solta o seu prato se o rico tiver distante Quem manda é o comandante, quem faz é o comandante Aqui eu estou cantando com a viola na mão Mas tem uma comissão que está aqui me julgando Se vê que eu estou errando, bota um ponto ultrapassado Se eu canto certo ou errado, de vocês quem me garante Quem manda é o comandante, quem faz é o comandante Vamos aplaudir a dupla em Porto Moura e João Lourenço O mote de sete, quem manda é o comandante, quem faz é o comandado E agora o mote em Deca Sílabo Nos carinhos sinceros da paixão, tem um sonho de amor realizado Agora vai Nos carinhos sinceros da paixão, tem um sonho de amor realizado O mote em 10 para Hipólito Moura e João Lourenço Comissão jogadora Nos carinhos sinceros da paixão, tem um sonho de amor realizado Hipólito Moura e João Lourenço O mote em 10 para Hipólito Moura e João Lourenço A mulher quando é correspondida, que faz tudo pra ter o seu esposo No seu quarto é um lar que tem repouso, que lhe serve de ponto de partida Sou feliz porque tenho a minha vida, toda noite se deita do meu lado E quando eu digo que estou apaixonado, ela sabe livrar minha ilusão Nos carinhos sinceros da paixão, tem um sonho de amor realizado Dá pra ver pela minha silhueta que eu não tô cabisbaixo e nem tristonho Há um tempo realizei um sonho que eu trazia guardado na gaveta A mulher mais bonita do planeta, hoje vivo dormindo do meu lado Faz 10 anos ou mais que sou casado e outra dona não deita em meu colchão Dos carinhos sinceros da paixão, tem um sonho de amor realizado Mas já digo provando, ser sincero, a mulher que ganhou meu coração Como é bom levar ela pra o colchão, mesmo quando ela vem, eu lhe tomaram A mulher que dá tudo quanto eu quero, eu só resto dizer muito obrigado E se o sexo pra Deus for um pecado, meu espírito perdeu a salvação Nos carinhos sinceros da paixão, tem um sonho de amor realizado Eu também encontrei uma paixão, é que a sorte que eu tenho não é pouca Minha boca só busca sua boca, minha mão só segura em sua mão O seu corpo rolando em meu caixão, já me faz sem um ser realizado Toda hora ela fica do meu lado e toda hora segura em minha mão E nos carinhos sinceros da paixão, tem um sonho de amor realizado Descobri porque sou um curioso, a mulher com quem levo para a cama Ela disse que é e é minha dama, eu também sou bastante caridoso Pois eu gosto de ser o seu esposo, como é bom ver a queda do meu lado E pra ver seu coração acelerado, basta eu começar a descer a mão Nos carinhos sinceros da paixão, tem um sonho de amor realizado Ela sabe demais o meu mistério, minhas forças sem ela não sou homem Já me disse, eu não quero outro homem, eu também não desejo outra mulher O que eu quero na vida, meu bem quer e é por isso que eu vivo conformado Não troquei meu amor, nem fui trocado, troca a gente de casa é ilusão E nos carinhos sinceros da paixão, tem um sonho de amor realizado Como é bom a mulher ser carinhosa, como é bom ter um homem que entende O carinho, o amor que não se vê no dever que a mulher bonita goza É a dona da casa caprichosa, tendo seu marido apaixonado Toda noite se deita do seu lado, faz da cama um castelo de ilusão E nos carinhos sinceros da paixão, tem um sonho de amor realizado Nosso encontro de amor é diferente, que o seu corpo é mais quente do que brasa Todo dia tardinho eu chego em casa e ela vem desfilando em minha frente Não traí meu amor, nem matei gente, que matar pra Jesus ainda é pecado E se eu fosse matadinho, matado a mulher que roubou meu coração Nos carinhos sinceros da paixão, tem um sonho de amor realizado É por isso que eu sigo nessa linha o meu sonho quando se realiza O poeta que tem, o que precisa da mulher que virou sua rainha Ainda bem que a mulher é bem novinha, a madame com quem eu sou casado Ela é jovem, eu já sou aposentado, porém ela é cansada Eu ainda não, nos carinhos sinceros da paixão, tem um sonho de amor realizado Nunca eu vejo esse amor está perfeito, não tem outra no mundo igual a ela Deus não fez outra deusa como aquela e saiu, já disse pra o perfeito Já tentei lhe deixar, mas não tem jeito que eu por ela virei alucinado E eu duvido também que o deputado nunca tenha vivido uma ilusão E nos carinhos sinceros da paixão, tem um sonho de amor realizado Toda vez que a mulher vai e retorna, que faz tudo na minha residência João Lourenço com toda competência, mesmo quando eu durmo a madorna Não preciso de ovo de codorna, que Gonzaga falava no passado Pra um velho que está velho e cansado, remédia, mulher, viagra, não Nos carinhos romantos da paixão, tem um sonho de amor realizado E cadê os aplausos para a dupla? E Paulo Tumora e João Lourenço Uma saudação nosso amigo Xie E também o vereador Arebaba, lá de Araçoiaba Antônio de Maria Rita, Xie, o pessoal de Araçoiaba Muito obrigado pela presença Agora, a critério da dupla, modalidade livre Pega o boi, segura o boi Arrocha, Toim Pega o boi, segura o boi Derrupe o boi na poeira E amarra os pavos da porteira Senão o boi vai passar Pega o boi, segura o boi Derrupe o boi na poeira E amarra os pavos da porteira Senão o boi vai passar Lá queira eu tô me pedindo Caça o boi no pé do morro Se puder, leve o cachorro E traga a corda de laçar É melhor do que ficar Só com o restante besteira E amarra os pavos da porteira Senão o boi vai passar Pega o boi, segura o boi Derrupe o boi na poeira E amarra os pavos da porteira Senão o boi vai passar O vaqueiro tá dizendo Que está velho e cansado Mas você é obrigado Na fazenda trabalhar Que está velho e cansado Que está velho e cansado Que está velho e cansado Para o bicho se alimentar Para o bicho se alimentar Você tem que trabalhar O boi no pé do morro e cansado Que ela pode me cortar Que é fina como peixeira E amarra os pavos da porteira Senão o boi vai passar Pega o boi, segura o boi Derrupe o boi Derrupe o boi na poeira E amarra os pavos da porteira Senão o boi vai passar Vá, quer o saia da vida Chamada de vagabunda Do domingo até segunda Você não pode folgar Você não pode ficar No papo, manda o brejeira E amarra os pavos da porteira Senão o boi vai passar Pega o boi, segura o boi Derrupe o boi na poeira E amarra os pavos da porteira Senão o boi vai passar Vagueiro eu tô lhe mostrando O boi correndo na frente Chama o cachorro a lente Que é quem pode lhe ajudar Só não pode se rasgar No tronco de arueira E amarra os pavos da porteira Senão o boi vai passar Pega o boi, segura o boi Derrupe o boi na poeira E amarra os pavos da porteira Senão o boi vai passar Vai que eu tenho certeza Você indo pro trabalho Eu corrijo quanto falho Vou ter que me ajudar E o dinheiro vai sobrar No bolso em sua carteira E amarra os pavos da porteira Senão o boi vai passar Pega o boi, segura o boi Derrupe o boi na poeira E amarra os pavos da porteira Senão o boi vai passar Vaqueiro tem que fazer E os pavos do seu patrão O boi na creme marrão Você é quem vai botar Mas na hora de sangrar Só eu pender pra peixeira E amarra os pavos da porteira Senão o boi vai passar Pega o boi, segura o boi Derrupe o boi na poeira E amarra os pavos da porteira Senão o boi vai passar Pega o boi, segura o boi Derrupe o boi na poeira E amarra os pavos da porteira Senão o boi vai passar Os aplausos para João Lourenço em Porto Moura